Agradecemos o apoio do Ministério da Educação, da FAPES, dos Campo e Alegre, Itapina e Santa Tereza e as empresas Café Caramelo e Lopes Livres. Agradecemos também a presença da Pró-Reitora de Ensino do IFES, Adriana Piotr Korninski e do Diretor de Ensino do Campos de Cora, Marcio Cor, e os demais diretores, chefes de departamentos, coordenadores, servidores e alunos, assim como a comunidade em geral. O tema da palestra de hoje é Construção de uma Política Lindística da Libras, do social ao acadêmico, e será proferida pelo professor doutor André Ribeiro Reisch. Para acompanhá-lo ao palco, chamamos o professor mestre Filipe Domingos para uma breve apresentação de nosso representante. Então, eu vou fazer a minha apresentação de muitos sinais, e por ser ação do professor que está aqui, qual é o seu salário? A gente já salve o professor. Então, o professor André, ele é doutor em Linguística Aplicada, ele formou na Universidade Unicinas, o doutorado dele, em 2005, 2015, perdão. Ele também tem um mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é formado em Pedagogia, o curso de Pedagogia, com foco em orientação e personal. E ele tem resposta pela Universidade Internacional do Rio Grande do Sul. E ele é o SP12, ele continua nessa aula. Então, agora o professor I.E.T. Chico, por causa dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele trabalha especificamente nos cursos de Letras Libras e áreas específicas. E ele é coordenador do curso de Letras Libras, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, em Letras Libras. Ele é coordenador nacional dos cursos de Letras Libras. O professor também trabalha nas questões de direitos e políticas, e ele é coordenador políticas específicas da FENES e o Departamento Nacional da FENES e do Mãe de Sítio. Então, o trabalho dele tem que falar o principal em quais áreas? O ensino de estudos, o ensino de números e sinais, a tradução e também a perspectiva do Inga. Então, agora eu fico com vocês a organização do Departamento Nacional. Eu agradeço, Felipe. Muito obrigado. Vocês querem que eu fale ou não? O que vocês acham? Bom dia. E cadê? Então, eu vou iniciar a palestra e eu vou usar esse espaço aqui no retorno não, né, Felipe? Posso ficar à vontade aqui? Tudo bem que se você quiser sentar ali para assistir, para estar mais confortável, fique à vontade, fique à frente comigo. Não tem problema, eu consigo ouvir a tradução, eu tenho esse apoio que eu te tiro. Então, vou começar aqui em Teste do Vento. Bom dia a todos vocês. Eu quero agradecer muito a coordenação que eu convidou para estar aqui presente nesse evento. É a primeira vez que eu estou em Vitória, eu nunca tinha vindo aqui antes e eu estou um pouco triste, porque essa viagem é muito rápida. Eu cheguei logo ontem, já tenho que ir embora hoje. Então, assim, nunca tive de conhecer tudo que está aqui disponível em Vitória e saber mais sobre a cidade. Então, a gente falou um pouquinho sobre mim e eu entendo a palestra que eu vou apresentar. que eu vou apresentar, você pode projetar, tá vendo? Essa ali. Como se dá a construção em termos profissionais dessas políticas e linguísticas voltadas para o futuro e relação disso no mercado social e de trabalho? Então, essa vai ser uma palestra, a partir da minha própria experiência, é um contexto meu, onde o seu escudo também tem envolvido com essas questões. É, alguns de vocês podem pensar, por exemplo, mas ele é surdo, mas por que ele consegue fazer isso? Estamos aqui sentados, assistindo a explicação e tudo mais, mas é fato que eu nasci em 20, mais ou menos de volta dos 4 meses, eu perdi a minha audição, por razão de uma síndrome específica, chamada... Síndrome de Brindetta. Foi isso que eu resolvido a minha audição logo ali aos 4 meses. Então, é... É uma pessoa que se enxergaram 10,4% de população mundial consegue desenvolver essa síndrome. Então, quando essa vida, durante o período dos bebezinhos, aos 4 meses, ela afetou minha audição e o período. E... Então, eu inci já com a experiência do seu escudo e... Então, isso tem uma coisa muito próxima, tem muito a ver comigo essa discussão que eu vou apresentar aqui hoje, em relação às medicinais. Antes de começar essa palestra, eu gostaria de contextualizar para vocês, para que vocês possam entender, como que tem sido ouvido essas discussões nessa área. Na relação à comunidade surda, o surgimento dela, as relações do meio social, como que isso tem... essa relação que aconteceu, basicamente. Né? Então, existem questões que têm influenciado bastante. Há publicações de lei específicas, o surgimento de... de pesquisas e conhecimentos do meio acadêmico. E é aí que essa discussão tem o seu sério, né? Então, essa discussão tem o seu sério de transformações, modificações ao longo dessas discussões, em momentos distintos da história. Então, são épocas diferentes que, por fim, que a gente chegasse até aqui hoje, eu vou ter essa discussão. Ok, pode pensar. Volta um pouquinho, por favor. Perdão. É... Para tentar deixar um pouco mais caro para vocês, a gente vive... Por exemplo, a presença de estudos, associações de estudos, essa frequência nesses espaços específicos, é uma coisa que, pra mim, é... foi muito efetiva, porque os meus pais eram ouvintes, e foi nesse contexto de frequentar as associações que eu pude estabelecer em relação aos meus pais linguísticos e me relacionar pela linha de sinais. Então, foi lá nesse contato com associações que eu consegui me apropriar nessa língua, interagir com outros surdos. É... Mas, na minha época, era bastante diferente, por exemplo. Não tinha celulares, talvez, como hoje. A tecnologia era bastante atrasada. Legenda, por exemplo, com recurso a televisar não era uma coisa comum. Então, eu, por exemplo, não tinha celular. Então, a gente tinha muito mais barreiras em relação à relação do que a gente tem hoje. Então, a gente tinha sempre uma relação de dependência com o pai. é falar, ah, eu sei fúbido, eu preciso ir para um lugar, ou pedir para uma pessoa comunicar no meu pai alguma coisa, me levar pra lá. Porque eu tinha essa relação de dependência muito grande. E, às vezes, por exemplo, é... eu chegava nos lugares e não conseguia entender com a pessoa, e tinha que escrever um papel, colocar debaixo da porta, alguma coisa. Tudo era muito difícil de interagir, por exemplo. É... Não tinha despertadores com dispositivos luminosos, ou vibratórios, como eu tenho hoje. Então, hoje é muito mais prático, por exemplo. Eu tinha que pedir a alguém para ele me acordar, inclusive, quando eu tinha um compromisso, porque eu ia escutar o despertador. Então, a questão tecnológica naquela época, na minha, era bastante diferente. Mas, hoje, muitas dessas barreiras vão desaparecer. Eu me sinto numa relação mais de equidade em relação a vocês. Por essa questão de tecnologia. Porque a gente consegue se comunicar pelo telefone, WhatsApp, por exemplo. A gente tem recursos de necessidade com a legenda, na televisão. E essa questão de dependência, que era um fator olímpico da ausência, essas tecnologias específicas, era muito mais grave para a gente naquela época. Então, nesse momento, agora, no conflito social, os movimentos que têm se desenvolvido em relação a direitos e pautas linguísticas específicas, isso tem nos ajudado com o surgimento de legislação. Então, vocês já sabem, por exemplo, a respeito da legislação, 10.436, que reconhece a língua de sinais no Brasil. Então, a Lei 10.436, ela é uma lei que reconhece, de fato, a língua de sinais como uma língua, natural. E essa legislação, ela está articulada aqui, a conquista dos movimentos públicos, que, no meio acadêmico, começaram a pesquisar e foram pensando nessa ideia. Então, a comunidade, junto com outros profissionais do meio da academia, começaram essa discussão, e esses movimentos de ações conjuntas, foram expletar que, após diversas discussões com pessoas, mestres, doutores, relações e habilidades, de modo geral, discutiram e conseguiram efetivar essa política, também, com a legislação que reconhecia a língua finalmente. Por exemplo, é uma relação, sem o apoio também da comunidade de ouvintes, isso também não teria acontecido. porque, é a luz do que é pesquisar dos movimentos, uma busca de estudo pela acessibilidade, pelas barreiras comunicativas e tudo mais. Então, por exemplo, é como uma relação que estabeleceu com pessoas com a formação, é uma relação conjunta, que pesquisava e comprovava com dados. Então, hoje, já tem bastante gente envolvida com isso também. Então, eu vou apresentar uma outra palestra. Eu vou dar umas pausas, às vezes, no caso de intérprete, porque, às vezes, tem que fechar alguma coisa, fazer alesamento, e eu tenho uma tendência a prolongar o meu discurso. Em português, às vezes, eu mando muito mais palavras para fazer a introdução, para fazer essa relação com os sinais, sintetizar a ideia da introdução. Então, às vezes, eu vou dar umas pausas para que o intérprete consiga acompanhar, tá bom? Então, não precisa que vocês leiem essa questão. São só alguns tópicos para eu poder me orientar também em relação ao que eu vou falar. Pode passar, por favor. Eu acredito que, quando eu penso, por exemplo, sobre a questão da acessibilidade, hoje em dia, isso é muito mais evidente para a gente. Por que isso tem acontecido? Hoje em dia, as questões de acessibilidade, elas são mais fáceis, porque existe uma questão de aceitação da Liga dos Sinais. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que aconteceu repetidamente, já está resolvido, a legislação assegura que a Liga dos Sinais tem todos esses espaços? E claro que não. E eu duvido que, algum dia, a gente vai conseguir, de fato, começar a acessibilidade que seja universal. A gente tem pessoas com características diferentes, que usam Liga dos Sinais. Então, depende de cada caso. Então, tem muitas especificidades. Por exemplo, quando... Às vezes eu vou explicar, falei um pouquinho sobre as exceções das barreiras que aconteciam antes em relação às entes de psicologias. E que hoje elas desapareceram, e que a gente tem dispositivos diversos que possuem essa interação. E esse dispositivo de relação à Liga dos Sinais. A própria presença do curso de tradução, por exemplo, nessa área, aqui no Letras e Libras, ela possibilita pensar outras formas teóricas e filosóficas que nos permitem discussões mais aprofundadas de direitos de início. Por exemplo, pensando com vocês aqui agora. Quando a gente chega ao aeroporto, todo mundo sabe Liga dos Sinais do aeroporto? É uma porcentagem mínima, acho que 15%, mais ou menos, poderiam saber alguma coisa. Uma ou outra pessoa vai saber. Mas, é uma questão de... Existe a Liga dos Sinais do aeroporto? Então, por exemplo, quando eu entro lá, e eu chego logo quando eu falo com os seus furtos, a pessoa fala, só um minutinho, espera um instante, e ela sona uma outra pessoa que pode vir, às vezes sabe Liga dos Sinais, ou alguma coisa, não tenta se comunicar por algum gesto, alguma mímica, alguma coisa assim. Então, tenta estabelecer alguma comunicação. E eu percebo, por exemplo, quando que isso acontece ainda hoje, sendo que a Liga, por exemplo, é uma disciplina obrigatória em diversos cursos, e a gente tem legislação que assegura que empresas garantam que pessoas tenham que aprender alguma coisa de Liga dos Sinais para atender os furtos e por debaixo. Então, é que essa quantidade acontece, mas ainda não é uma coisa extremamente ampla, é uma coisa que está meio que gateando. e eu comparo isso, por exemplo, com alguns de outros países, e eu percebo que o Brasil ainda está, já gostou bastante em relação a essas coisas, se a gente comparar. Então, a gente já tem bastantes coisas. Se eu chego, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu percebo que essas questões de atletismo, elas também estão em processo. E eles comunica em língua inglesa, por exemplo, e eu acho engraçado que quando a gente chega nesses outros países, parece que a educação também sofreu processo de prejuízo, tem questões estruturais que ainda também são atrasadas, processo de organização deles. Então, é uma questão que eu percebo, não é uma questão somente aqui, mas eu também quero dizer que o Brasil está melhor nesse tipo que outros países. Cada um tem o seu próprio nível de desenvolvimento, mas eu percebo que a questão da visibilidade, aqui, da Comunidade Estuda Brasileira, ela já é significativa em comparação a esses outros países. Mas por que isso acontece? Porque aqui a gente tem uma legislação que reconhece a língua de sinais, a gente tem a presença da LIBRAS como disciplina obrigatória, a gente tem a presença dos cursos de formação em licenciatura entre as LIBRAS, e também no acelerado. Então, os cursos estão se ocupando desse espaço. Então, o processo de transformação tem ainda bem. Por exemplo, aqui no IFES, certo? Aqui no Cefó, a gente tem um intérprete, isso já é uma conquista muito grande, eu sei que isso é muito pouco, por exemplo, apenas um intérprete, mas os clientes passaram em outros lugares, estão expandindo nos diversos termos que a gente também. E isso é uma questão de, tem um programa do governo sobre viver sem limites, e, por exemplo, o IPV fez com que a cidade se espalhasse em diversos espaços, e conta com a presença de investimentos, porque são questões de políticas também inclusivas que têm colocado esses profissionais nesses espaços. Eu sei que é um processo ainda que tem falhas, e que não é uma coisa que está perfeita, está pronta, mas a gente percebe que são questões que estão acontecendo de modo bastante rápido. E hoje, por exemplo, a gente tem a presença de dois intérpretes, que são dois profissionais, eles são de campos diferentes, mas eles estão aqui hoje, reclamando de forma integrada, e provocando essa sensibilidade para que vocês compreendam o que eu falo por meio da tradução. E isso é um direito linguístico que pertence a gente, de poder se expressar dessa forma. Então, é o momento agora de a gente começar a pensar nessas relações, quando a gente vai gerir essas relações no contato dos curtos com ouvintes, e como a gente consegue fazer, de alguma forma, uma aproximação em relação a esses tipos de pessoas. Porque, por exemplo, tem pesquisas que têm consultado um mapeamento pelo Brasil todo, e se eu for pensar, por exemplo, na minha época, aquelas barreiras voltas que estavam presentes em alguns lugares, hoje eu percebo que isso já diminuiu bastante, mas a maioria ainda percebora para mim, pelo fato de eu ser estudo, e isso chama atenção, eu percebo que existe um ponto de preconceito, que ele diminuiu bastante, mas eu percebo que ele cabe de alguma forma. E se eu tenho que comparar, por exemplo, há muitos anos atrás, ou quatro anos atrás, apenas há 30 anos atrás, isso já é mais difícil de dar. Então, houve essa aproximação e tem essa possibilidade maior. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos o contexto associando essas épocas diferentes aí. Então, já falei um pouquinho sobre essa presença. Associações de Expulsão dos Espaços, onde eu aprendi, também tem as relações com a federação, as federações, que estamos vendo esses estados. E são espaços que compartilham dentro deles com questões linguísticas, porque, às vezes, a comunicação da família é bastante limitada, por causa dos pais acumularem língua de sinais, e alguns fundos conseguem se suceder através da comunicação oral, verbalizando alguma coisa, mas não tem aquela relação cultural entre nada, dentro da família. Porque tem essa barriga comunicativa, a gente tem que se esforçar com os parentes para se comunicar. Projetos, mítica, mas quando a gente chega a esses outros espaços específicos, a gente tem o processo de identidade de modo natural. Então, nos espaços com os ouvintes, a gente tem essa repressão toda de não poder usar a língua devidamente. E lá não, a gente não tem essa dependência. A gente tem bastante autonomia para se expressar do modo como a gente entende. Aqui onde vocês podem perguntar, por exemplo, se eu estudei em escola de ouvintes, como é que foi o processo. Porque, naquele período que eu estudei nas escolas básicas, não era ainda o processo de inclusão, especificamente. Então, não tinha essas políticas todas. A palavra inclusão, ela estava estabelecida, não estava consolidada o processo de ligação inclusiva. Então, aqui onde tem, por exemplo, que tem várias escolas. Olha, tem um filho surdo. Aí a gente diz, ah, não aceita. Aí a outra escola, ah, tem um filho surdo. Não aceita, não aceita. Até encontrar-se alguma que, de fato, me admitisse como aluno pelo simples fato de eu ser surdo. Então, essa escola que permitiu que eu entrasse, a gente decidiu experimentar a minha presença ali e tentar a forma de ser até estudante de comunicação para que eu pudesse interpretar aquele espaço. e, por exemplo, eu consigo analisar isso lá por duas perspectivas. Eu tenho um ponto positivo e eu tenho um ponto negativo, por exemplo. Essa questão de estar naquele contexto misturado, estabelecer relações, é uma coisa que é positiva. Mas a parte negativa é pensar as questões pedagógicas daquele espaço que ainda não estão plenamente apropriadas para eles enfrentar. Outro ponto negativo, por exemplo, é o processo de autorização e modo da universidade. Aí vocês, por exemplo, que são alunos. Vocês são ainda costumados lidar com a língua oral o tempo inteiro nesse contexto. Então, vocês ouvem o professor, vocês fazem relatações. Em casa, vocês têm as relações naturalmente com seus pares, porque é a língua natural de vocês. Enfim, em todos esses espaços, o português estava presente como língua de vocês. E isso é um modo como vocês veem outras pessoas, vocês se identificam nessa forma. Vocês se percebem também como ouvintes. Mas, quando eu penso na questão da surpresa, por exemplo, às vezes, o professor está aqui de contexto e, por exemplo, ele existe um vídeo e alguma coisa específica mostra, por exemplo, com a letra A. Coloca o desenho. Ele tenta mostrar o som dessa letra. Então, os alunos do processo de urbanização, eles tentam associar, por exemplo, a palavra A a alguma palavra que eles já conhecem, que eles têm na questão da memória ultima e que ajuda eles nesse sentido. Então, quando eu pego a A, por exemplo, a letra A, ela tem um som específico. Ela lembra alguma coisa, palavras, por exemplo, como árvore, avião, amor, abelha, enfim. Mas, se eu pego, por exemplo, para mim, um surdo que eu tenho memória auditiva, como é que ele trabalha essa questão? Como eu faço essa associação entre os sons no processo de urbanização? Porque, para a gente, aqui em volta, por exemplo, no informe que eu fiz e... No 5 anos de idade, por exemplo, pelo acompanhamento que eu fiz com fono, eu já tinha produção de lei, eu comecei a aprender algumas coisas de fonética, porque a gente praticava isso, e as palavras e tudo mais, a gente tentava fazer associações, com movimentos articulatórios bucais, e era um processo intenso de tentar visualizar uma palavra, utilizar esses desenhos, e tentar associar tudo isso ao processo de produção de fala e também produção de escrita. E, em mais ou menos 5 anos, eu já sabia ler alguma coisa por causa disso. Então, quando eu entrei na escola, eu já tinha esse processo de aprendização, eu tive um acompanhamento antes para tentar acompanhar pela língua oral. Mas, por exemplo, quando a gente está num contexto que não tem intérprete, não tem acessibilidade, tentar conseguir acompanhar tudo plenamente por leitoral aviar é complicado, porque temos aspectos visuais que interferem na questão do movimento da boca, do mato, enfim, coisas que podem intervir. Então, é um processo que é bastante demorado, existe treinamento e é cansativo para a gente. Então, a gente não consegue, às vezes, lidar bem para essa questão. E é uma diferença linguística nossa também poder expressar. Mas, eu não tenho, por exemplo, o que falta, o que falta, por exemplo, é dentro desse espaço de educação ter essa noção de perspectiva cultural diferenciada de uma língua. Por exemplo, vocês podem falar oralmente, tranquilamente, leitura e tudo mais, isso é natural de vocês, é uma cultura ouvinte também. E foi um processo que passou por um desenvolvimento que teve um trabalho de consolidação também. Então, você precisa entender que pra gente existe legislação que garante nosso direito linguístico também. Então, por exemplo, no período oral de avaliação, de... Perdão. Perdão. Tenho uma experiência na escola que eu fui participar de um oral na escola, e... que a maioria... a escola era muito associada a um musical e tal, um dos primeiros. Mas, aí pensa, eu como estudante uma escola que trabalhava muito em música e participava de um oral. O que acontecia? a diretora da escola, ela falou que ia ser escurdo. Bom, mas como é que eu vou fazer agora pra pensar com vocês? Então, ela, às vezes, me mandava pra casa. Aí eu pensava, eu vou mandar ele pra casa, ou eu mando ele sentar, ele só assiste as aulas de modo passivo. É... Eu acho que isso vai ser bom. Eu pensava em pensar estratégias de como eu poderia participar disso de alguma forma. e... ela teve uma ideia, que foi o seguinte... Ela me chamou, num momento específico, e falou assim, você consegue fazer a letra labial? Aí eu, sim, consigo um pouco. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte combinado com você. Pra gente conseguir comunicar, você fala só a letra labial, mas não falamos a sua voz. Aí eu, peraí, isso, eu vou participar no oral dessa forma, que eu vou fazer uma tensa, fazer movimentos articulatórios, ficar fingindo que eu tô tentando, e todo mundo olhando, percebendo, mas sem voz nenhuma. Aí ela, porque você não tem voz, então ela, pode tampar, né? Que eu fico só... A sua voz é amigo, eu fico só na ladinha, um beijo à boca, e não se estresse participando. Então, é uma forma que você está no oral, é uma forma que você está presente. É. É. E isso, o fato de eu, por exemplo, eu acho que ela não comecei que vai parar a menina com elas no negócio. Foi uma estratégia que ela pensou pra tentar me seguir naquele espaço e tal. E, mas... Então, era melhor que eu estivesse presente, fingindo que eu estava participando daquilo, do que ir embora pra casa, por exemplo. E... eu lembro que... a minha mãe ficou bastante preocupada, porque... o meu filho estava no canal, mas o que ele vai fazer? Tipo, eu conheço a voz dele, isso vai trabalhar com todo mundo, ele vai levar feio, por causa disso e tal. E... Enfim, foi uma coisa que minha mãe pensou no pai também, de entender. Aí, afinal, eu peguei e contei pra ela o que que tinha acontecido, e ela continuar a analisar por esse outro ponto. Mas, por exemplo, como eu não tinha questão da inclusão na minha época, isso era uma coisa que não era tão... parece que se acostumou hoje, mas naquela época não era. Hoje estou bastante diferente nesse sentido. Então, por exemplo, hoje o conceito da palavra inclusão, ele adquiriu outra proporção através de discussões intensas que levaram a gente até aqui. E... é um tempo que eu nem ainda ligar com essa questão, porque esse conceito de lidar com a inclusão, ele ainda não está muito claro pra todo mundo. Tem... e tem esses objetivos que atravessam essa questão. Por exemplo, quando eu tinha mais ou menos 12 anos... era complicado um pouquinho, porque eu tinha... eu mudei várias vendas de cidades, pra várias cidades. agora estamos fazendo revisamento de inverno, e eu preciso dar uma pausa. Então, continuando, eu morava de cidades, meus pais, porque meu pai era médico, eu precisava fazer várias mudanças. Eu perdia vários amigos na escola, vários colegas, eu tinha essa mudança frequente. O que que eu ia falar? Eu esqueci. Aí... Você falou que tinha... de idade, você tinha... Aqui, obrigado pelo retorno. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu era na fase da pré-adolescência, eu sentia esse significado verbal maior. Eu tinha essa... Tinha uma valorização maior do verbal. Um dos povos de... brincar de bola, de pique-se-esconde... Me mandaram pra eu ser líder de todos esses movimentos, de todos esses jogos, eu acompanhava. E também... Eu tinha essas barreiras. Isso até os 12 anos. Tinha essas barreiras. E por que elas começaram? Isso causa dessa valorização do verbal maior, dessa... da publicidade. Começa mais... As responsabilidades, as publicidades, essas fases da adolescência que acontecem. E essas... Boas ações que adolescente tinha uns com os outros também. E nisso, às vezes, eu acompanhava, às vezes eu podia me zoar. Não é que quando eu me reunia pra poder dançar tinha... Reunião dançante, tinha uma reunião... Isso na minha época. Ia na casa das pessoas, visitava, fazia visita. Fazia várias atividades. De repente, quando a casa faltava luz, alguma energia, não podia proceder, como eu podia me comunicar, se eu não conseguia ver todo mundo. Então, eu não conseguia participar da minha brincadeira. Quando eu tinha luz, eu conseguia me comunicar. Aí, às vezes, mudava pra outro ambiente, que eu conseguia ter luz, e depois voltava. Assim, isso tinha um black-out. A luz me proporcionava comunicação. Mas isso... Isso não impedia nada pra eu ficar com meus amigos. Porque eu ficava mais com meus amigos, só poder se aproximar dos ouvidos, e poder falar, por exemplo. Eu ficava direto. Tinha muitas coisas, muitas circunstâncias, por exemplo. Algumas? De alguns congressos, de alguns eventos, eu diminui minha participação por causa da comunicação familiar, da organização verbal maior. Eu também tinha gênero de vida piada. Ou tinha alguns eventos que não tinham muita luz. Eu não conseguia utilizar aquilo. Um ambiente estava menos acessível. E a mãe falava assim, você que não é ouvido, você precisa se adaptar a esse ambiente, a postura, o coralismo. Mas só que isso não está de acordo com você. Eu decidi que... Eu decidi me adaptar à realidade surda. Você precisa... Você, agora sendo surda, você nasce de novo agora. Agora você precisa aprender a língua de sinais. Você precisa se apropriar disso. Porque isso significa que você nasceu de novo. Você é uma nova pessoa agora, com a identidade em língua de sinais. E isso começou o processo de identificação cultural. e agora eu sou formada, eu sou um doutor. Agora eu já fui diretora de doutor. Hoje eu sou doutor. Porque eu me formei na escola de sonhos. Aprendi a língua de sinais. Porque nessa escola de língua, eu aprendi realmente, e pude me apropriar realmente. Porque antes com a leitura labial, eu não conseguia acompanhar. Parecia que era quando eu estava camuflada para mim. O ensino para mim estava sofrendo uma camuflagem. Eu não sabia. Eu não estava me apropriando. Eu nem sabia fazer a leitura. Na quarta, quinta série, eu não conseguia fazer essas leituras, apropriando os significados das palavras, os contextos que estavam atentos na língua oral. Eu não conseguia fazer a produção oral. E todos os significados que tinham nos livros, eu não conseguia me apropriar. Eu não estava entendendo. Um exemplo. Vou dar um outro exemplo. Quando eu digo uma frase. Ah, não vou a lugar nenhum. Isso para mim, minha tia estava só... Minha tia estava sem rumo. Um dia eu perguntei. Ah, você vai para onde? Aí minha tia respondeu. Eu não vou a lugar nenhum. Eu escondi. Eu não conheço qual o nome do lugar nenhum. Aonde que ele fica? Eu não vou. Eu vou a lugar nenhum. Mas o que significa lugar nenhum? Eu não conheço esse lugar. Me mostra onde ele fica. Não. Visualmente, isso não tem o que significa. Não tinha diferença visual. Isso para mim, eu estou no abstrato. Não conseguia visualizar o que era lugar nenhum. Então, ela veio... Ela explicou. Eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou sair. Ah, lugar nenhum significa que você não vai estudar o nome do lugar nenhum? Ah, não, meu filho. Deixa eu te explicar. Mas não adiantava. Por quê? Essa palavra lugar nenhum. Lugar nenhum. Essas duas palavras juntas. Ela... Isso é uma parte da... Tem um sentido para os ouvintes. Isso, semanticamente, tem um sentido para os ouvintes. Mas, visualmente, não tem esse sentido. Não tem referência. Na escola de ouvintes, eu estava na escola de ouvintes, todos já tinham essa referência. Mas, visualmente, não possuímos essa relação visual. Agora, pré-escola de surdos, quando eu visei na escola, o professor explicava a frase, cada frase, lugar nenhum. Por exemplo, eu olhei novamente. Eu conheço esse termo. Por quê? Porque a minha memória de leitura labial já descobriu que eu já lembrava daquele termo. Em língua de sinais, como que ele vai falar? Por que eu não vou alugar a língua? Como que isso é? É isso mesmo? Isso nunca existe? É simples. Mas, ah, não vou sair? Ah, é muito simples. É o significado dessa frase. Porque em língua de sinais ficou muito mais claro para mim do que na escola oral. E na língua de sinais eu curte me apropriar o significado dessa frase. Tão simples. Tão simples. Isso é uma economia para poder me apropriar a significado dessa frase. Vocês conseguem entender isso? Esse é o meu processo de apropriação. Isso é uma questão cultural, de apropriação de linguagem, cultural. Por exemplo, atualmente, é muito triste dizer sobre o termo de inclusão. Porque agora estamos sentindo várias políticas, várias discussões polêmicas sobre a escola especial, educação especial, segregação. Escola que não seja voltada mais para questões linguísticas, ou isso precisa ser uma escola especial, inclusiva. E então, uma escola tem que ser igual para todos. Mas, também, nesse momento, querendo fazer, digo, nessas discussões, parece que é excluir os outros. Mas, é nisso também que eu estou trabalhando com o governo federal, com o CECADI. Eu estou trabalhando em conjunto, em várias reuniões que estão participando, direto para tentar falar sobre a escola educação. Vamos lá, novamente. Estão falando sobre a CECADI, essas reuniões diárias. Então, a gente trabalha em conjunto. Resumidamente, a escola inclusiva, como seria? Para vocês, a gente pensa, ah, inclusão, ok, é uma coisa maravilhosa, realmente é incluir, não existe segregação, evolução, enfim. Mas, é questão metodológica. Um exemplo, a gente fala de alfabetização. Você olha como que seria essa inclusão, falando de uma língua visual, uma questão linguística diferente. Como que é essa relação cultural, essa questão de identidade, essa questão de identificação. Como seria isso? Simplesmente, a questão da matrícula. Você olha de matrícula. Uma questão de esquina, né? Aí você olha assim, realmente é uma questão de esquina. Existe a proximidade, a questão da matrícula. O aluno tem que estar próximo à sua residência, matriculado à sua próxima residência. Não pode estar distante. Então, a escola aceita esse aluno, mas fala, ó, não pode negar. Tá, mas e aí? Como que vai ser? A gente vai dividir, dividir o sapo, né? Então, aceita, aceita, recebe, recebe, né? Joga tudo debaixo do pano e a gente não sabe trabalhar com ele. A questão da metodologia, não temos formações, e aí? Hoje, a realidade é essa. A maioria dos estudos não sabem ler e escrever. E simplesmente vão passando. E a questão cultural, qual é o modelo identitário, aquela troca de relação. Um professor surdo, isso não existe. Isso é um problema. Então, por isso, jogar debaixo do pano sempre, quer dizer, espalhar os surdos individualmente. E aí? A gente fala, a questão positiva da inclusão? Sim, sim, é positivo. Mas tem que estar bem preparado. Temos que preparar bem isso. Somente matricular na esquina, né? A questão de espalhar os meninos e deixar todo mundo matriculado afastado, isso não pode. Realmente temos que pensar. É um exemplo. A gente fala de escola bilingue. Por quê? Escola bilingue são duas línguas, português, língua de sinais. Ok, é bilingue? É só isso? Não, não, não. 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 É mais do que isso. É cultura, é identidade, é contato, é convivência, é relação com o professor, professor com o língua de instrução. Não é somente colocar o intérprete. As pessoas olham e falam, ah, a inclusão do intérprete está lá resolver o problema. Não, não é só. A questão do intérprete, a gente pode trazer um exemplo. É o seguinte. A gente olha lá uma criança, né? Cinco, seis, enfim. Aí o professor está lá sinalizando, a criança olha aí, cadê a referência? Acha que o intérprete é o professor. O intérprete, ele está lá sinalizando, aí o professor fala, não, calma, eu sou professor regente. Então ele só fica com você, que é ok, ele é seu aluno, você é o responsável por ele. Então quer dizer, só que esse não é o papel do intérprete, não vai te ensinar, não vai te orientar. Esse é o papel do professor regente. Ah, não, então fica esse discurso. Não, porque o aluno só te procura, você usa a língua dele, então você aproveita para tudo. E o intérprete fala, não, não, eu só traduzo o intérprete porque não existe esse conflito. E aí o aluno fica dependido desse conflito. E aí ele desenvolve, ele cresce assim. Ele olha o intérprete. O intérprete é fluente. Aí o professor não sabe nada. Aí começa a atrapalhar a questão da língua. O intérprete está lá sinalizando o intérprete. Aí, calma, professor, calma, é uma outra língua. A pessoa, não, não. Olha, o restante dos alunos, eu tenho que acompanhar o conteúdo. A aula está correndo. E o intérprete fala, não, professor, calma, é uma língua visual, uma tradução. Então, quer dizer, são ricos de momentos diferentes. E aí é muito complexo, não dá. É muito complicado. Então... Existe uma política do MEC que fala da questão econômica. Infelizmente, é o mundo que a gente vive, a questão capitalista, o capitalismo, a economia. Porque isso não é só na questão da educação dos estudos também, né? A gente fala da educação geral. A gente vê as questões aí, os prejuízos. Isso em questão mundialmente, a questão econômica, do mercado, né? É, coisas eficientes, coisas rápidas, rápidas que interferem na educação. Então... Aí, a escola do Inílio também pode... O ouvinte entra na escola do Inílio? Sim, sim. Existe a pessoa que... Os pais, né? Têm um filho surdo. Por exemplo, o intérprete está falando agora, os pais eles são surdos. Então, quer dizer, é uma realidade. Ele entra numa escola de língua. Poxa, eu sou foda. Meus pais são surdos. Então, eu chego numa escola que é a língua de institucionamento de sinais. Por quê? Meus pais são surdos. É a primeira língua. A minha língua... A primeira língua é a língua de sinais. Então, eu perdo e chego na escola. Aí, eu chego numa outra escola que é uma outra língua. Poxa, eu chego em casa que eu conheço em língua de sinais. E eu chego numa escola ouvinte. Tem aquele impacto. Da mesma forma que tem os pais ouvintes com o filho surdo. Então, acompanha essa questão linguística. Se for, elas são olhares diferentes. Então, o objetivo da escola em língua é isso. Coloca o aluno surdo e também coloca o aluno ouvinte. Que a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, seja a língua de instrução. Uma metodologia diferente, uma metodologia única. Então, quer dizer, em língua de sinais. Que os conteúdos sejam trabalhados em língua de sinais. Assim como ensinam uma outra língua. Envolve também a questão cultural. A gente pode trazer inglês, americano, enfim. E isso foi trabalhado nas escolas meninos. Então, a gente tem que pensar também e defender esse discurso para a escola menino surdo. Por que eu estou falando isso? Por que? Então, é aqui vocês hoje, nesse encontro. É um discurso da equilíbrio, sim. A gente vê os intérpretes aí contratados e isso é uma política. Então, quer dizer, vocês estão recebendo as informações. Hoje, existem intérpretes em todos os campos. Então, para receber esse aluno, ok, ótimo. Ótimo, isso é ótimo. E aí, como seria esse trabalho profissional? Como que seriam as estratégias? Como seriam os alunos? Como? Vamos trabalhar bem com esse sujeito surdo? E aí, o que ele vai atrair? O que vai atrair outros surdos para esse espaço? Para participar aqui nesse espaço? E aí, vamos trabalhar para isso também. Tem que trazer esses espaços. Se não está que vem o aluno surdo, ele vai falar, ó, o índice, ó, realmente, aqui não funciona, não. E ninguém vai participar. Então, você precisa entender isso mesmo, realmente. Vamos trabalhar para atender esse sujeito. Existe a convenção da ONU que fala com aquele documento, nada sobre nós sem nós. E aí, nada sobre nós sem nós. É isso. E isso é um surdo discutir, opinar sim. Principalmente, olhar e falar, não. Então, quer dizer, a gente fala da cultura indígena. Existem as tribos, existe a aldeia. Então, a pessoa vai lá e convive dois, três, quatro meses e chega e fala, não, posso decidir por eles. Eu vou criar uma ideia aqui uma vez para eles, que isso é melhor ou não. Eles também têm que opinar. Eles decidem que eles vivem assim. A gente vai, ó, realmente, vamos convidar eles. Ó, vamos juntos, vamos discutir as políticas. E esse é o papel. Então, quer dizer, é empatia, entender, respeitar. E ele também decidir. Então, quer dizer, parece que é uma mesmíssima. As coisas, em algumas coisas, não avançam. Ah, não. Como assim você vai decidir? Não, eu tenho informação acadêmica. Eu tenho teorias. Aí chega e fala, não, olha ali, não. Realmente, está ruim. Quero consertar, não está certo. Tem que incluir. Mas esse discurso, ah, é o nosso. Então, por quê? Desculpa a gente falar, tá? Desculpa, mas isso, gente. Não está certo. Não está certo. Então, quer dizer, para mim. E aí? Eu estou aqui hoje, né? A gente discute isso com o negro. Sempre eu vou lá em Brasília. Mensalmente eu estou em Brasília. Discutindo com o negro. Eu falo, gente, e aí? Aí vai e tem aquele impacto. Impacto. Aquela porrada. Aí, então, ok. Então, aí, ah, formou? Peraí, você é formado? Você é surdo? Ok. Não, estava aí. Aí eles vão e abaixam as orelhas. Eu chego e falo, não, represento a comunidade surda? Sim. Eu represento. Eu represento. Eu represento. Não é um ouvinte, não. Eu represento, sim. É isso. Eu opino. O que é melhor para a apresentação do estudo? A gente discute. Eu tenho a formação. Não é contra a inclusão, gente. Por favor. Não é contra. Eu não entendo isso. Quer dizer, a minha opinião particular, eu sou favorável. Mas a gente tem que mexer. A gente tem que consertar. Tem que arrumar isso. Porque existem escolas bilíngues também. Existem a escolha da OPF. Porque tem que opinar. A lei fala, o decreto fala, preferencialmente, o que significa? Opção de escolha. Eu posso escolher. Eu quero essa escolha. Eu quero essa. Eu tenho opção de escolha. Isso é legal. Então, fala. Só que, hoje em dia, não tem essa escolha. Só tem a opção de incluir, incluir, incluir. Ae, contratua. Enfim, as opções de escolher. Mas a lei está falando. Quer dizer, isso não está de acordo com a legislação. Então, o Brasil tem documentos que orientam em relação a essa questão. A gente encontra todos eles. Estão acessíveis para a gente. E essa questão, por exemplo, quando eu fui no Conselho Nacional de Educação, eu percebi que tinha ouvintes que estudavam essas escolas. e tudo mais. Mas os ouvintes estavam lá que estudavam escola bilingue. E tratavam a questão de escola bilingue, por exemplo, em português e inglês. E eu poste. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Mas em relação ao assunto. E aí? Aí eles ficavam sem ter o que dizer. Ah, o assunto é inclusão. Mas a inclusão é só em questão da escolha em relação a outra possibilidade. Ah, então. Então é verdade. O discurso permanece estático dessa forma. Eu falo de uma coisa legislação, mas na prática isso acontece outra. Então é meio que ter que dar uma aula sobre isso. Parece que eles vão ter que me ensinar como que acontece o processo. Por exemplo, em 2014, apareceu uma reunião, um grupo de trabalho, um grupo de estudos lá no GT. E a gente foi para discutir essas questões com o MEC. Conseguimos que fosse aprovado a questão da escola bilingue dentro do Plano Nacional de Educação. Isso foi aprovado o quê? Mas, na época, a CHD lei arquivou o processo e a coisa não andou a partir daí. Foi aprovado, está no primeiro presente, mas sempre atentado. A questão ficou parada, arquivada somente lá. E já se passou tanto tempo desde agora. E quando a gente pega esses documentos e vê o que eles explicam, parece que a gente tem que voltar e falar as mesmas coisas de uma época passada. Aqui é um grupo que já foi discutido, já foi apresentado. Já teve um GT que fez esse estudo e que estabelece a situação com uma aula obrigatória de escolha. Que parece que tem que pegar tudo de novo e entregar para que passar de novo e voltar a essa discussão. Então, é complicado porque tem resoluções já que falam sobre isso, tem normativo sobre isso, tem orientações em relação à matrícula, de alunos, mas tudo isso parece que não desenvolve. Está tudo que é a metade da CHD que esbarra em questão orçamentária, a gente tem que marcar reuniões, está cobrando e cobrando. É um trabalho contínuo. Vocês sabem que no Brasil, essas questões é uma coisa que tem discutido sempre. Fica voltando, 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 está que a zero. Parece que a gente não progrede. A gente pensa que avançou, consegue resolução, consegue lei, troca governo, troca as coisas e volta tudo está que a zero. Não é só em relação aos surdos. Isso acontece em relação a diversos outros movimentos de comunidades minoritárias, diversos lugares acontecem isso. Não é só com o surdo, não. Então, deve sempre dizer em relação a isso. Por exemplo, em relação ao INEP. Vocês sabiam que... Vocês souberam que no INEP, por exemplo, aconteceu... Tem? A prova do ENEM aconteceu em Língua de Sinais e foi um evento incrível para a gente? Foi no ano passado? Não, não se não me engano. Foi no ano passado, não é? Por quê? Mas, anteriormente, a legislação, a ALB, a Língua de Inclusão, era obrigada a presença de interesse nesses espaços para acessibilidade. Isso aconteceu em concursos, em vestibulares, também no ENEM, em diversos outros espaços. Ok. Mas, pensando do ponto de vista aí, o teórico vai contratar, vai bater nesses espaços, vai colocar aí todos lá, vai espalhar e por aí mais, mas os intérpretes têm o mesmo literalmente no Brasil todo? É da mesma forma que isso acontece? Não. Existe uma série de fatores que influenciam isso, tem questão da competência técnica, tem testes que dão conta de fazer isso, tem testes que fingem que são intérpretes, tem a questão de falta de ética, que subornam, às vezes subornam, passa a acumulação de modo lícito para o estudo, sem respeitar o código. Isso é uma questão que acontece, por exemplo, não é uma questão de padronização ainda em relação à produção e atuação. Isso daria muito em relação a esse controle. parece, por exemplo, que tem um texto e o texto tem possibilidade diferente de tradução. Como é que vão fazer isso? Como é que isso vai ser transferido para aquele cliente pelo caso? Então, isso gera questões no Ministério Público, direto tem processo de ações, apenas entra com esses processos para discutir, tentar regulamentar de alguma forma e a alternativa de colocar a língua de sinais no IDEM foi uma alternativa para o Brasil todo. Então, pela primeira vez, a gente teve uma certa uniformidade em relação ao acesso a essa prova. Era isso que a gente conseguia padronizar. Não no sentido de padronizar linguisticamente falando, porque assim como a língua portuguesa tem variações regionais, como São Paulo tem, por exemplo, e outros estados, isso também acontece. Eu não consigo padronizar uma língua oral, deixar igual àquele país. Mas existe uma coisa que eu consigo orientar para uma normativa padrão. E na linguatização, como que isso seria feito? É um processo que não é desenvolvimento, requer tempo ainda, para ciência, constante discussão e adaptações nesse sentido. Mas quando a gente consegue colocar uma prova uniforme no Brasil todo, pela primeira vez, a gente tem uma perspectiva de um processo mais justo, que o INEP vai ter uma variação mais adequada em relação à escrita dos públicos na redação, por exemplo, porque ele entende que a lei é segura de seu direito linguístico, que o português é o L2, e isso aparece lá. Mas tem uma cláusula da lei que diz que o português não pode substituir a língua de sinais. Então, cobra esse assunto, por exemplo, uma redação escrita, e na redação ele tem que colocar informações que às vezes ele não teve acesso, ele teve prejuízo. E quando ele quer se expressar na língua de sinais, ele tem que fazer um processo de tradução interna, pensar em língua de sinais e colocar isso em português. E isso é complicado, isso é uma reminência para ele. Então, ele acaba tendo prejuízo, as discussões sem acontecer nesse sentido. A gente vai também para Brasília e discute isso lá, e isso está acontecendo na Câmara, que precisa tirar essa cláusula e especifica que o português não pode substituir a língua de sinais. Não é no sentido do estudo, é entender que o português é a segunda língua e que ele é uma outra possibilidade, mas que o modo natural de comunicação e expressão é a língua de sinais. É um modo que o estudo tenha condições de receber essa língua de sinais, que ele seja avaliado em língua de sinais e não siga progredir também. E no ambiente acadêmico, por exemplo, algumas universidades, elas acabaram essa perspectiva. Ele já entende que esses processos, ele tem essa escolha, o estudo pode expressar em língua de sinais ou não, ou ele pode escrever, mas ele tem essa exigência que ele tem que escrever em português como é de dois. Ele tem alternativas de avaliação, ele pode fazer essa avaliação diretamente em língua de sinais. E como que eu faço isso, por exemplo? As faculdades, elas têm mecanismos que conseguem fazer estratégias que permitem ao segundo sinalizar ou escrever como estratégia. Então, algumas adotaram, outras não. Algumas falam, por isso não pode, porque a legislação fala isso, a gente não vai aceitar. Não tem essas variações. Mas é uma questão de... O minuto acabou, a atenção do vídeo. Vamos encerrar? Avança, por favor. Então, já sentem a dizer, mais ou menos, assim, é todas as avanças populares. Então, hoje, a gente tem diversas pesquisas em relação aos corpos e talibras, que buscam investigar essas questões usadas em língua de sinais, na parte de recital, na parte de terminologia, enfim, diversas outras questões que envolvem essa pesquisa em língua de sinais em relação às variações. Isso é um levantamento que tem feito no meio acadêmico, pensando em questão demográfica dos fundos também. Tem exames de proficiência que tiveram um período específico, que foi o ProLibras. E, por exemplo, havia um período em que os entérgicos não tinham formação específica em língua superior. Então, surge o exame ProLibras como uma forma de assegurar, de acordo com a lei, que a comunicação fosse acontecer de uma forma satisfatória. Então, o ProLibras, ele meio que é uma alternativa provisória até que se formassem profissionais suficientes com o curso de bacharelado em letras Libras. Hoje em dia, o ProLibras a gente já terminou, ele pagou, tinha um período específico para ser aplicado, mas hoje a gente já deixou desse tipo, porque a gente tem um curso superior em tradução a língua de sinais. Atualmente, por exemplo, surgiu o curso de letras Libras, a primeira vez que se rodou à distância, em 2006, e ele foi se desenvolvendo, começou a licenciatura, logo em seguida veio o bacharelado, porque na época tinha verba do governo, o FAPIL conseguiu, que é uma divisão dentro da CAPES, eles conseguiram verbas específicas para conseguir criar esses cursos. Aí, houve uma difusão desses cursos de licenciatura e bacharelado em letras Libras, através de mecanismos legais e financiamento para o próprio governo, e foi se espalhar. E, uma curiosidade de que o Letras Libras, a princípio quando eles falam pelo Brasil, a verba vinha para o Universidade Federal de Santa Catarina, e a UFSC era a única universidade que conseguia, é a única, que tinha esses polos, esperava-se por todo o Brasil e parceria com outras universidades. Hoje o curso existe para licenciar, não somente na UFSC, mas de forma independente, e outras universidades também. Mas a gente tem polo, normalmente abrem editais para abrir o polo do Letras Libras à distância, e as instituições que têm interesse, elas se inscrevem e concorrem, e há UFSC que fazem uma análise da demanda e fazem relação de parceria para abrir esses polos, esses cursos. Então, hoje, a gente tem vários polos do Letras Libras, inclusive novos institutos federais, que aderiram e concorreram à mesa digital e trouxeram o curso à distância, utilizando o primeiro polo da instituição. Pode passar, avançar? Já estou sem minutos, mas eu vou só precisar aqui, porque o número, para mostrar alguns dados em relação a quantitativo de estudos do Brasil atualmente, que têm mestrado e doutorado. Então, são... Para a gente pensar, o estudo é em treinamento, mas a pesquisa não é uma pesquisa completa, que não está pronta ainda, mas os dados parciais mostram que são 23 doutores, são 25 alunos que estão no processo e ainda estão fazendo doutorado, e o ensinante de doença foi formado em 130. Então, aqui são algumas imagens em relação aos grupos de redes da Gomec, e a discussão de políticas linguísticas. Aqui fala um pouquinho do PNR, em relação a como que a proposta da Escola Benito entrou, através da Metapato, em que a língua de sinais dela foi entrando, e coloca como uma questão de prioridade para os surtos. Então, aqui são... Aqui é só para mostrar uma imagem, mostrando como é o processo de reflexão desse ambiente, em que a língua de sinais está presente. Por exemplo, as aulas de línguas têm uma quantidade específica de alunos com 12... Exemplos de outros países, por exemplo, o máximo de 12 ou 13 alunos. A gente vê como que se dá essa formação de língua de sinais. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma formação na Índia, tem no Canadá, logo à minha direita, lá no campo superior dos Estados Unidos, e na Noruega, logo acima. Então, são exemplos em que as políticas de educação de língua já estão bastante avançadas, elas já estão implementadas e estão acontecendo de modo mais natural. Eu penso que a questão da formação do profissional de língua é uma coisa que é discussão, mas na questão social, ainda precisa ser discutido mais, precisa que os fundos se formem e consigam dialogar melhor com a sociedade, para mostrar que esses Estados Unidos, elas são um espaço de equidade e aprendizagem. E que a questão... A Dilmação Murilo meio que joga essas discussões para o baixo plano, elas não entram em voga, porque tal consulto se discutindo essa questão. Aquele viés assistencialista, que considera o assunto como coitadinho e passivo de assistência o tempo inteiro, ele ainda é muito presente. e existe uma perspectiva que eu considero muito a questão biológica, de foco na audição, que é uma opinião de gênero e não condição com potência. Entender que a ausência de audição me permite uma outra forma de construir em termos de cultura, em termos de língua, assim como não acontece em qualquer outra língua de qualquer outro país. Então, já estou avançando rapidamente, só para vocês verem algumas ilustrações, como tem ensinado esse processo. Aqui é a primeira prova do ENEM, foi feita em língua de sinais e um vídeo, quando tinha ali recursos diversos assistidos, tinha recursos visuais, os mundos podiam selecionar a resposta dele a partir da observância da questão. E bom, é isso. Infelizmente, eu precisava de dois, três dias para discutir muito mais com vocês, eu só fiz uma apanhada geral sobre o que eu tinha que falar. Eu acho ainda que... Acho que eu fiz uns 10% de introdução em relação ao PDB e falar na verdade. Mas eu agradeço a vocês todos pela atenção hoje em dia, muito obrigado. É, eu acredito que eu tenho que ser curioso, é que, infelizmente, a questão do tempo não vai ser limita a gente, a gente tem que discutir um pouco mais. A gente, meia hora mais ou menos, a gente tem 25 minutos mais ou menos, aproximadamente. E é um espaço livre para vocês agora, que, para ficar limunado para fazer perguntas para o professor, pode você perguntar em língua portuguesa ou em língua de sinais, e a gente escolhe a gente se não ativizar sem nenhum problema. Bom dia a todos. Eu gostaria que ele pudesse... Eu gostaria, com gentileza, que você explicasse para a gente, como foi aprender matemática, sendo isso aí? Então, como eu aprendi matemática? Então, isso, para os cursos, é muito mais fácil para ler matemática. Por quê? É uma questão visual. Então, a questão do quadro, que, mais às vezes, tem um texto que vai estar explicando a questão da matemática. Existem muitas coisas abstratas, a dificuldade é essa. Como que vai ser? Esse é o problema. Mas a questão de cálculos, enfim, é muito fácil. Mas aquele texto que explica a questão abstratas, como funcionam as fórmulas. Então, entender essa questão de relação, porque é uma língua, então, realmente, essa é uma barreira. A dificuldade, em si, é essa. Mas, olhando os cálculos aqui, desenvolver isso é muito mais fácil. Existem alguns surdos espalhados pelo Brasil, formados e estudando. Existem estudos que estão fazendo engenharia, engenharia civil, outro tipo de engenharia. Eles falam que o maior problema é o quê? O intérprete. Pode ser o intérprete por quê? Aí, o intérprete, ele não tem aquele conhecimento da questão dos sinais, as questões específicas, terminológicas daquela disciplina. Então, tem aquele momento. Então, ele faz a sua letração. Aí, entende. Aí, o estudo trabalha o sinal. Então, quer dizer, existe... Como que vai funcionar isso, né? Passar uma língua pra outra. Então, não tem uma continuidade. Se pega o intérprete que tem uma questão específica, uma fluência maior, uma questão de conhecimento terminológico específico da área, fazia muito mais. Isso é muito novo. Vocês viram ali a questão do inventário? A gente... É... O Corpus também de Libras, né? O Bolsários. A gente tá trabalhando com um banco de dados em nível nacional pras pessoas estarem acessando, pegando esses sinais e trabalhando pra patronizar. E esse é um momento... É uma questão muito nova, também. Acho que eu disse que... É, de verdade, realmente é assim. Tem que ser mais detalhes, enfim, eu tenho que resumir. Se quiser depois entrar em contato comigo, a gente pode conversar melhor. Eu vou olhando aí a sua exploração. Hoje, no Brasil, quantas escolas de línguos existem? Eu queria saber mais um pouco mais da questão do setor, se estuda, o vídeo, como seria isso? Boa pergunta. Então, atualmente, escolas bilíngues não existem. Existe o nome? Nome. Escola bilíngue. Mas não existe um cadastro oficial de escola bilíngue. Não existe. Mas existe o nome. Existem várias tecnologias, né? Ah, estratégias inclusivas. Outros nomes, né? Nomenclaturas. Mas, com o tempo, vão fechando. Que não continuam. Então, a questão de escola bilíngue que a gente traz não existe. Hoje. O que a gente vem tentando? Hoje. Tentando. Lá no CNE, eu vou estar com eles agora, dia 23, no Ministério da Educação. Vou estar contando pessoalmente com eles. Vai estar discutindo novamente a questão da escola bilíngue. Porque o que acontece? O sistema. Tem o INEP. O INEP, ele trabalha com padastro. Então, tá lá. Escola inclusiva. Ah, eu quero criar uma escola. Aí, eu vou lá e acesso. Escola inclusiva. Lá. Vamos olhar. Tem quantos alunos. Eu clico lá. Quero criar uma escola inclusiva. Aí, para receber vergonha. Aí, enfim. Aí, vai. Tá. Atendimento. Contraturno. Apoio pedagógico. Nessa opção, não tem escola bilíngue. Cadastro de escola bilíngue. Aonde que eu vou acessar? No sistema do INEP, não tem. Na questão de vergonha, não tem. Só tem outras opções. E aí, a gente fica limitado. Criando essa opção de cadastro de escola bilíngue, aí, a gente trabalha a questão de entender uma escola. Então, vamos lá. Como que trabalha uma questão na escola bilíngue? O professor tem que ser cliente. Não dá. Eu sei mais ou menos. Eu estou aprendendo. Não. A gente está com a mesma língua. Ele tem que saber a língua de sinais. Não é somente colocar uma intérprete. Ele tem que saber a língua de sinais. Mas, a gente entende que são fáceis. É o início. Agora, eu tenho conversado com o INEP, com o MEC, enfim. A gente discutiu essa questão de criar escolas bilíngues em capitais. Inicialmente. Por exemplo, 27 estados. Então, a gente cria 27 escolas bilíngues nas capitais. E as cidades do interior? Como seria isso? Como seria isso? Uma escola específica. Então, ela abre uma classe especial bilíngue para trabalhar com essa troca com a escola regular. Colocando profissionais, professores excluentes e medicinais. Isso vai atender a demanda do interior. Isso, inicialmente, em cenários grandes. Se for possível criar escolas bilíngues. Então, a gente é um piloto. É o início. Então, criar as escolas bilíngues nas capitais. Isso, inicialmente. É um processo que a gente vem tentando. Então, quer dizer. Não essas matrículas espalhadas. Então, juntar em uma escola específica. Então, quer dizer. Na questão da universidade, continuou a proposta inclusiva. Por exemplo, isso. Os institutos, universidades existem. Por quê? São questões linguísticas, sintéticas. E a gente faz apenas alguns ajustes. A discussão da escola bilíngue é de 0 a 17 anos. Vou fazer uma pergunta. Então, eu estou no doutorado. A minha pesquisa é voltada para a questão bilíngue. Então, eu penso também nessa questão da educação. Principalmente aqui no Instituto. Então, pensar nessa questão do Instituto. Pensando nesses profissionais também. No discurso. E a gente percebe também esse interesse. Enfim, aqui no Instituto. Existem os esforços para pensar nessa civilidade. E todos eu penso que têm esse mesmo objetivo. Então, quero saber uma pergunta. Talvez algum conselho, uma orientação para os profissionais aqui do Instituto. Pensando num desenvolvimento melhor, numa melhora na educação do Sul. No Instituto. Essa questão bilíngue também está vendo adaptações. Ok. Eu vou trazer duas informações para contemplar aí a pergunta. Eu vou trazer uma pergunta. Eu vou trazer uma pergunta. Eu vou trazer um Kant. Eu vou trazer uma pergunta para aBER. Eu quero dizer uma questão que está na现在. Ok, isso eu discuto no governo federal, muitas vezes existem conselhos que a gente participa. A pergunta que você me fez, eles me fizeram também lá, como que a gente faz agora esse momento? Então, naquele momento, primeiro eu respondi, olha só, o momento, vamos pensar no Instituto, porque o Instituto trabalha com níveis, então é federal, então eu pensando realmente, talvez uma escola bilingue pensando no âmbito do Instituto. Porque, por exemplo, lá em Palhoça, no índice Palhoça, Santa Catarina, existe lá, é bilingue, ainda está em processo de adaptação, por quê? Por que adaptação? Porque existe a questão metodológica também, a gente não tem muito material, material didático são poucos, não existe isso, é tudo muito novo. Por que não tem? Por quê? Porque isso foi interrompido, as escolas especiais de surdos, esse processo foi interrompido e simplesmente incluíram, e aí esse processo foi interrompido e não foi desenvolvido a questão dos materiais, porque o Estado, e aí perdeu-se o tempo. E até agora, as pernas são escassas, a questão do material didático, enfim, então, os materiais que a gente recebe do médico são poucaria, se for olhar mesmo, são poucaria, os avaliadores do governo federal não conhecem nada dos meus sinais, então a gente olha e fala, não, eles olham e falam, tá ótimo, perfeito, mas a gente tá horrível, tá horrível, tá horrível. Então, quer dizer, como que a gente vai fazer? A gente recebe o material, como que a gente vai adaptar? Então, quer dizer, existem esses prejuízos, essas interrupções, realmente existe o atraso? Então, quer dizer, a gente fala em adaptar, não é? Como seria? Tem que partir dos professores, o senso também, a questão de interesse que a procura, se ele é melhor do que aquele aluno, entender a questão linguística, o que é melhor para ele, conhecer a questão linguística, o que é melhor para ele, conhecer a questão linguística, o que é trabalhoso? Sim, são tempos distintos, tem alunos ouvintes, alunos surdos, e como que a gente vai trabalhar? O momento é difícil, o tempo é muito curto. Então, quer dizer, aqui você falou isso, a gente apresenta também, lá no governo federal, que também, essa questão que liga a tela aos institutos também, não somente, não as universidades. Então, tudo isso é questão de liga. Hoje, os intérpretes, os cursos. Então, o índice, ele pode aproveitar também essa questão que já está inserida a questão da língua de sinais e avançar. Ok? Vou fazer uma pergunta aí também. É muito interessante, né? A sua palestra foi muito legal porque você fala como é que você representa a comunidade surda, você presencia, isso é muito importante. E você falou até novamente sobre a questão de avaliação entre o sistema, letras, livros, documentos, enfim. Hoje, a gente sabe que existe a discussão dos intérpretes, que estão dentro dos institutos e também nas universidades, que alguns são nível B e outros nível E. Como seria essa política? A gente sabe que hoje em dia, a legislação, o decreto fala do nível superior para os profissionais atuarem nos institutos e universidades. O problema vem em outro momento, vem em outro processo, que foi aprovado, enfim. Você estava no MEC, como que está atualmente essa discussão da proficiência em liga de sinais? Como que essa é uma proposta? Como que seria avaliada a fluência? Só nível superior ou só bacharelado na Brasília? Como seria? Então, duas coisas. É óbvio que são as categorias, né? Isso em nível federal, existe as categorias de cara. Nível E significa graduação. Qual o problema? O problema não é pensando em envolver em si, não é pensando em envolver em si. As pessoas. Pensando são as pessoas que não entendem, que trabalham lá dentro, as pessoas que olham e falam, Libras, ah, é civilidade. Libras é recurso, é só isso. Ah, não. Não é. Não é uma língua. Não é nível E, precisa nível D. Porque é uma língua simples. É uma língua básica. É uma língua só de uma coisa simples. Entendendo a língua de sinais não como uma língua natural, uma língua oficial. E aí, as pessoas que trabalham com a questão do concurso, aí, a nossa professora, entra lá com nível D, aí tem um turma lá estudando mestrado, doutorado, um estado de aula, e o teste é nível D. E aí, o conhecimento, eu recebo nível D, e eu estou com um amigo de nível superior? Isso é, é uma polêmica, isso é muito sério. Mas, é isso, é a discussão lá do mistério da educação. É a questão ainda de olhar o status linguístico. Não vê a língua de sinais como uma língua qualquer. Vê a língua de sinais como uma língua somente ligada à pessoa da deficiência, a pessoa incapaz. Ah, língua deficiente. Não olha a língua de sinais com o status linguístico. Então, quer dizer, a gente está tentando lá, isso é uma briga, né, com a educação especial, né, com a CKD. Então, porque a educação está voltada à CKD. E nós temos a discussão, a discussão, uma área linguística das línguas. Então, a gente quer vincular a língua de sinais às discussões linguísticas, às políticas linguísticas como qualquer outra língua. Não está vinculada à educação especial, à língua de sinais. O que está errado? A gente está falando de uma língua. Educação é outra coisa. É uma outra coisa. Está lá a formação, desenvolvimento, uma outra coisa usando língua de sinais. Ok. O problema é essa confusão. Porque a gente fala que a língua intérprete, né, está lá. A aprovaram com uma questão nível D. Ah, não, é uma língua para deficiente. Então, é a questão do status. E isso diminui. Infelizmente, né, gente, esse governo, o governo Temer, né, ele vetou. Infelizmente, vetou essa questão porque estava no processo, estava no trâmite na Câmara. Quando chegou lá na mesa do Temer, o Congresso aprovou nível E. Profissional, produtor e intérprete, devia-se por curso de nível E. Seria para trabalhar em institutos federais. A gente fala universidade federal, instituto federal em E. Tem que trabalhar em nível E. Né, isso, universidade federal. E ainda o instituto mantém ainda D ou E. Né, porque a gente fala da questão dos níveis dos alunos que entram do instituto. Então, para o instituto, para o universidade nível E. E aí, chega o presidente de veto. Então, quer dizer, isso foi dois, três meses atrás, vetou. Então, não, não, continua nível D. Todos os concursos serão nível D. Por quê? Entra a questão da economia também, né. Então, são vários problemas. Então, não pense em conhecimento linguístico. Então, não é questão dos surdos, línguos, não. Existem, assim, as dificuldades são em geral, né. A gente fala de todos os movimentos, de minorias, de repressão, enfim. A gente vê todos esses movimentos. A gente vê hoje um Brasil caótico, né. As minorias, os escurridas, enfim. Então, a área da comunidade surda... Quer dizer, pensa, a primeira comunidade mundialmente reconhecida mesmo, no mundo do mundo. Não tem nenhum. Então, assim, no mundo não tem, é o Brasil. E a gente não valoriza. Pensa, hoje, são quantas pessoas concursadas hoje? Exatamente, efetivos. 190 surdos efetivos no governo federal. 190. Aí você fala, coloca o nível D para atuar com esses surdos aí. Surdos, graduados, com mestrado, doutorado, e colocar uma pessoa com outra titulação. Porque a gente fala de uma língua, a gente fala de uma tradução, de uma interpretação, isso é muito sério. E a gente pega para um país, unicamente um reconhecimento legal, com toda essa política linguística. Então, você pega outros países, você faz comparação, alguns surdos são concursados. A gente pega na Alemanha, vamos dar exemplo da Alemanha, só tem quatro surdos doutores. Alemanha, quatro estudos doutores. É lógico, é uma concepção diferente. Isso varia muito. Então, quer dizer, a questão da articulação acadêmica não acompanha a questão salarial, não acompanha a evolução. No Brasil, sim. Mestrado, ganha mais. Apolo. Estudado, ganha mais. Doutorado, ganha mais. Então, tem essa comparação salarial, não é? É isso que a gente faz a maioria. Realmente, muita gente não sabe trabalhar direito e ter instituição, mas sabe ensinar e ensinar. Isso é verdade, porque corre contra o tempo, só recebe o diploma para ganhar mais. Então, são as constituições variadas. Então, a gente fala de um exemplo da Alemanha, normalmente. Então, quer dizer, lá existe a dificuldade. A gente fala de um país europeu, primeiro, único. A gente pode trazer outros exemplos dessa dificuldade. A gente fala do Brasil, 190 surdos concursados no governo federal. Então, se eu coloquei 130, são surdos que estão remestrados, alguns concursados, alguns têm somente graduação e alguns, assim, com graduação, entraram como professores de livros nas universidades. Isso, antigamente. Hoje não tem mais. Hoje tem que ter titulação, mestre ou doutor. Isso a gente fala de quatro anos atrás, mais ou menos. Lá na UFSS, quem abriu a primeira graduação de livros, não aceitava quem tinha a graduação somente. Hoje não. E aí, a gente está, mais ou menos, hoje, 190 surdos em nível nacional. Então, só complementando, eu queria saber se o MEC tem essa proposta de avaliação, dos intérpretes, enfim. Vamos lá, boa pergunta. A gente fala de avaliação. ProLibras. ProLibras, ele tem a validade de dez anos. O Letras Livras, a graduação iniciou em 2006. Então, quer dizer, precisava formar esses cursos. Então, quer dizer, como que eu iria se certificar? E aí, como que tem essa competência? Tá, todo mundo sabe a língua de sinais, aí criou-se o ProLibras. Abriu o Letras Livras, que é a graduação, e aí começou a qualificar. E hoje, já venceu os dez anos, hoje só aceita Letras Livras. Então, os concursos, hoje, iniciaram a exigir Letras Livras. O ProLibras não substitui mais. O ProLibras não substitui mais. Mas, agora, né? A FEMES, a Federação Nacional do Surto, ela, em parceria com o governo federal, ela está discutindo uma consciência para atuar em nível nacional. Parece alguma coisa, pareceu com o ProLibras. Por exemplo, que o Letras Livras não está entendendo uma questão mais atual. Eu sou formado e eu preciso me atualizar. Então, eu faço essa nova certificação. Então, a pessoa, às vezes, que não tem a graduação, tenta essa certificação com consciência. Então, quer dizer, ela será avaliada a cada dois em dois anos, a validade dela, dois em dois anos. Por quê? É a questão atual. Essa é uma ideia, porque a gente tem que acompanhar a questão linguística, a fluência, a proficiência, enfim. Mas, a gente trabalhando na questão da Escola Peníquia, primeiramente, né? Ou a gente vai acompanhar isso aí? Alguma pergunta? Então, a gente fala da Lei de Libras, né? E existem pessoas, profissionais que trabalham na área e conhecem a língua de sinais, mas, às vezes, muitas vezes, não querem se aprofundar ou até ter uma formação. Aí, a gente fala de uma educação. Como que você enxerga isso? Então, é lógico. Falta exigência. Falta essa cobrança. Igual que eu falei, essa questão da parceria. Hoje, a Ferenice está em parceria entendendo a questão da importância da atualização, da formação desse profissional. Isso é muito sério. Muitos professores, mesmo, de fato, não têm essa formação. Porque estão preocupados, o quê? Com outras questões. Vamos dar um exemplo. O gasto, hoje, de um aluno numa escola, inclusive, beira R$ 1.800,00. Um aluno. Um aluno público-alvo da educação. A escola recebe cada aluno R$ 1.800,00. Tudo bem, mas, mais ou menos. Não sei qual é a formação. A escola recebe esse valor. Mas, para quê? E a formação? Para esse professor? Existe a formação? É lógico, não sabe. Aí, a escola está cheia de vida. A escola está toda caindo aos pedaços. Tem outras demandas. E aí, o professor fica amarrado. Como que eu vou fazer? E a minha formação? E aí, o que vai se jogando debaixo do pão? As coisas vão acontecer, ninguém enxerga. Infelizmente, muitas vezes acontece isso. Ficou claro? A explicação está entendendo vocês? Está tudo clarinho? Vocês estão entendendo? A minha ideia é a seguinte. Quando a gente fala do sistema de inclusivo, ele é uma coisa impossível, ele é uma possibilidade. O que a gente precisa fazer, também, é pensar em criação de colos, que possibilita essa discussão de conhecimento, essas discussões todas em vários lugares. Pensar numa escola que seja referência da prática do linguismo, em que a língua está em centralidade na questão da fluência, que seja livre. Em que considera a língua está como a primeira língua de fato da comunidade escura. E que as pessoas, a partir disso, elas possam ter os dois modelos de escola. Eu tenho um modelo de curso e eu tenho uma escola de linguagem. E, a partir de então, eu decido por qual eu vou me sentir melhor, qual vai ser minha melhor possibilidade de atentar nesse momento. O que a gente não pode fazer, é só pensar em questões de isolamento que matou a discussão. É só pensar no sul próximo de casa, ou junto de uma escola distante, enfim. Essa coisa de dividir, que acaba tirando prejuízos. Então, eu penso que a ideia, inicialmente, é essa. Defender com possibilidade de vida. Está difícil, essa. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui. E por compartilhar com a gente informações tão importantes. Para a gente que está tentando aprender como lidar com toda essa diversidade. Inclusive, nós temos aqui o professor Edgar. E que tem sido um desafio para a gente também poder incluir, poder tratar da melhor forma possível. E, como você falou, é lógico que a gente não pode tomar nenhuma decisão ou fazer nada sem vocês. Nós precisamos de vocês para saber o que fazer e como fazer de melhor. Mais uma dúvida específica que eu queria trazer agora. É que nós trabalhamos muito aqui com tecnologias. E que tipo de tecnologias que você utiliza no seu dia a dia? Tanto para facilitar a sua vida, para conseguir fazer as coisas no dia a dia. E para se comunicar com as outras pessoas, especialmente com quem não sabe Libras. Então, a questão, por sentido da identidade de comunicação, quanto significava você falando, por exemplo, eu usar a comunicação formalmente dentro da inscrição ou fora daqui de uma outra forma? É qual a perspectiva de comunicação? A questão social ou na minha questão de professor em relação de ensino com tecnologia? Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é a possibilidade de presente do telefone. Isso é uma maravilha, isso é uma coisa incrível para a gente. Mas uma coisa que eu vou lembrar aqui que eu não sei falar mais é só isso. A gente tem vários aplicativos que usam avatares eletrônicos, por exemplo, disponíveis. Hoje, com o ProDev, a gente pode baixar no telefone e a gente digita alguma coisa e o avatar vai reproduzir alguma coisa na universidade. Ou a pessoa fala alguma coisa e ele faz a tradução. E quando a gente pensa nessa possibilidade do celular como uma alternativa de tradução para a voz, por exemplo, nos Estados Unidos é algo mais comum. Já tem uma coisa mais envolvida, porque a gente usa o software que faz a capturação tanto dos sinais quanto da voz para realizar o processo. Mas a questão é que dificulta o assunto, por exemplo, no uso de avatares, é a relação com a língua portuguesa e o fato de ser uma coisa mecânica, sem expressão, meio robótica. A qualidade ainda não é alcançada dentro desses aplicativos, por exemplo. Talvez, futuramente, essa batalha se desenvolva com o ponto de ter também uma fluência considerável em grandes sinais. Se eu pego, por exemplo, a janela dos intérpretes na televisão, é uma coisa difícil. Essa janela é tão pequena, é como se eu tivesse que fazer uma lupa para poder enxergar. É muito músculo, ele faz a configuração e isso para a gente é impossível de conseguir acompanhar. Com os captions, por exemplo, que é uma alternativa, vocês ouviram se alguns utilizam o concerto, já não gostam, tiram porque incomoda visualmente. Mas eu prefiro que, por exemplo, ele fosse um sistema de desmetagem da tela às vezes, e que ele tivesse a tradução e a comunicação. Seria uma possibilidade muito melhor de poder ser e isso não teria prejuízo de ninguém. Eu sei que os ouvintes pensam que é chato, ah, tira esse intérprete, tá ali, coisa incômoda e tal. Mas, ué, eu também não tenho que lidar com vocês na tela grande o tempo inteiro e lidar com o teste inútil naquela janelinha. Então, é uma ideia de pensar essa questão de liquidade no acesso às cores, por exemplo. A tecnologia, principalmente, ela é uma coisa que é aplicatória para os produtos, é a questão de utilizar videoconferência para a comunicação. Na minha casa, por exemplo, a gente tem Smart TV e o que a gente faz? A televisão é o Smart, tem uma câmera também que acopla ela, eu consigo sentar e comunicar com qualquer pessoa e o que sai diretamente. Eu uso outros aplicativos diversos, como Skype, por exemplo, para me comunicar. Eu sei que os ouvintes também utilizam Skype para outros aplicativos. Isso é muito bom porque a tecnologia não parece todo mundo, mas o fato de eu poder, essa oportunidade, ler a minha língua em tamanho, assim como vocês escutem termos de audição adequadamente, é muito mais tranquilo. Eu tenho essa dependência de ficar dependendo de uma mediação por tradução, né? Passar de uma língua para outro e como ele vai. Às vezes a gente escreve alguma coisa, outra língua também, usa aplicativos de tradução de língua e tal, e tudo mais. Mas eu penso que futuramente a ideia é que, de fato, se constitui, que a língua do design seja presente nesses espaços. O avatar é uma coisa que não atende a gente ainda, é uma coisa que está em processo, é útil de alguma forma mais ampla tradução, por exemplo. Os fundos, eles acabam ficando dependentes ainda de um processo a mais, além disso. E a ideia é que tem a inteligência, a tecnologia não serve só pela dependência. Mas, só para sintetizar uma coisa que eu lembrei agora em um minuto, por exemplo, no ambiente acadêmico, lá, eu lembrei que eu fui em Nova Iorque e também conheci a universidade do Sester, e o que acontecia lá, por exemplo, é que uma grande porcentagem dos fundos que estavam no sistema, inclusive, junto com ouvintes, por exemplo, quando a gente tem a questão de, ninguém utiliza, tem uma sala específica, em que os ouvintes acompanham por tradução, por fones de ouvido, por exemplo. Então, a tradução é feita por essas tecnologias, por exemplo, às vezes os fundos sem a computadora, eles têm um fundo só matriculado. E aí a gente acompanha por uma tela a tradução, por uma cabine, por exemplo, de ouvinte, que faz a tradução, tanto em língua de sinais, quanto em versão de voz, e os fundos conseguem empenhar as duas cores, e conseguem participar ativamente da aula, em tempo real, por essas tecnologias específicas, porque todo mundo recebe essa informação. Então, é uma outra postagem de inclusão que, por exemplo, ele tem que correr atrás de alguém e procurar chamar lugares, tem lugares mais distantes, em zonas rurais, e a gente não consegue alocar em teste, especificamente. Mas, nesse assunto, como é que ele vai ser atendido? Então, tem essa tecnologia que faz essa tradução de infração em tempo real, por exemplo. Aqui no IFES, a gente tem testes espalhados, por exemplo. E, dependendo de onde o teste estiver, o teste fica ocioso pela doença de uma demanda em sala de aula. Aí, o que ele faz? Ele acaba atendendo essas outras pessoas também. Aqui tem, aqui não tem, como a gente trabalha isso? Usa a videoconferência, usa a tradução simultânea por aplicativos em tempo real, pra socialização também, pra tradução. Enfim, isso são formas eficientes de empregar os recursos, pra gente ser disponível também, desde que seja acessível, e a gente possa acompanhar esse ponto. Então, por exemplo, quando a gente fala que tem muitos alunços matriculados, é uma outra questão. Eu dei um exemplo de imagem de insumo desolada, que a tecnologia favorece, né? Mas aí, ele pode um pré-convite. Agora, por causa de muitos pontos, o ideal é que a mensagem seja presente naquele ambiente mesmo. Então, nesse momento, a tecnologia, ela atua a nosso favor em termos de inclusão. Porque isso que a gente tem que usar em termos de linguística, é proporcionar essa comunicação de diversas formas, e o acesso à informação, principalmente respeitando o perdão. Então, assim, são muitas possibilidades de emprego de tecnologias, na termos de vocacional como socialmente. Então, eu quero agradecer, infelizmente, nosso tempo é muito pouco, todo mundo está com fome, tem que procurar um lugar de almoçar, mas eu agradeço você pela sua fala, eu achei excelente a sua exposição, e eu vejo o pessoal que também gostou aqui. A gente tem muitos pontos nesse sentido, eu concordo com muita coisa também. Eu vou parabenizar você pela sua presença e palestra. Obrigado. Eu quero agradecer também os IDR, esses processos de repensamento que todo mundo aqui estão indo, e, às vezes, vocês não têm contato comigo, eles... Poucos me conhecem aqui, estão muito preocupados, mas essa relação também já foi muito importante no processo. Obrigado.